Cláudia Costa, Presentes e Cosméticos. Nova empreendedora, está surgindo uma nova loja aqui na nossa cidade de Itapiúna. Já vou logo informar que o endereço é aqui na galeria do Mendes. Deixa eu falar aqui com ela, a nossa empresária e amiga também, a gente já se conhece, né, Cláudia. Me fala um pouco sobre a loja, o acontecimento, o sonho, como foi que tudo isso começou? É um sonho que estava guardado durante muito tempo. O empreendedorismo está no meu sangue desde sempre. Comecei a empreender desde os 14 anos, que eu comecei a trabalhar com 12 anos, numa fábrica de rede, e aí veio, né, o pensamento de começar, comecei vendendo calcinha, depois comecei a vender joias, né, de galego. E aí, como está na veia, comecei a vender Natura, Avon, e com o tempo, comecei a vender Romanel, vendo Romanel há 30 anos. E sempre com esse sonho, trabalho muito no online, mas pensando, né, no dia, no tempo de Deus, eu colocar uma loja física. E chegou esse tempo, né, eu tenho certeza que antes desse sonho ser meu, ele já estava no coração de Deus. E eu esperei o tempo certo, que está sendo agora, né, aqui é o meu espaço, do jeito que eu sonhava, é um canto acolhedor, aconchegante, que ao entrar você se sinta bem, se sinta acolhido. E é esse espaço que está para ser inaugurado amanhã, dia 4, já deixo aqui o convite especial para você dar uma passadinha, conhecer a loja, conhecer o espaço, ver as promoções, amanhã vai ter muitas promoções, por conta da inauguração. Então, se você não quer perder, já chega aqui, tenho certeza que você vai amar o espaço, vai ter estoura balão, para os primeiros clientes que comprarem na loja, não é sorteio, estourou o balão, vai ter um mimo, vai ter vários produtos para serem sorteados com os clientes. e espero vocês aqui na loja amanhã, com muito carinho. Gente, a gente resolveu fazer a gravação, tipo uma entrevista, porque aqui, quando eu cheguei na loja, eu sempre venho por aqui na Galeria do Mendes, eu gosto sempre de ver uns amigos, e ela já tinha me falado da loja dela, e a parte que, toda loja chama a atenção, mas essa parte aqui, tem essa frase, tarefa do dia é ser feliz. Aí tem Cláudia Costa, presentes e cosméticos. Aí tem essa decoração, uma loja aconchegante, a gente percebe que vem dela, é um carinho, foi muito bem preparada para você. Então, você não pode perder a inauguração, que é amanhã. E nós vamos estar aqui, presentes, fazendo a cobertura de todo esse momento. Agora, vamos lembrar, para você que está aí, se preparar logo, deixar tudo pronto na sua casa, para você não ter pressa de ir embora, porque aqui é muito gostoso, a loja é muito aconchegante, é verdade. O horário que vai iniciar? Nós marcamos para a partir de oito horas, vamos ficar até mais ou menos meio-dia, vamos dar uma parada para o almoço, mas à tarde, a partir de duas horas, estaremos aqui novamente, até o final da tarde, a hora que a galeria deixa o horário para que as lojas fiquem abertas. Pronto, o horário do funcionamento durante, porque amanhã é a inauguração, mas aí durante os outros dias, o horário, vai fechar para o almoço, como é que vai ser o sábado, domingo, como é que vai ser? É, vamos fechar sim para o almoço, se mudar alguma coisa, mas aí eu vou informando nas redes sociais, porque assim, como a gente está iniciando, é tudo novo, então conforme vai passando os dias, se a gente mudar alguma coisa em relação ao funcionamento da loja, mas eu vou deixar bem explícito, né, para os clientes, horário, caso mude, né, se não mudar, vai ser esse horário de oito, mais ou menos ao meio-dia, e de duas às cinco da tarde. Então pronto, está dado o recado, mais alguma coisa, Claudinha, que você quer acrescentar, o telefone? É, o telefone da loja é 85-DDD-859-9749-4575. Gostaria de agradecer, desde já antecipadamente, já agradeço a sua visita, amanhã, aqui na loja, para dividir conosco esse momento de alegria. Gente, olha só, não tem mais nada para falar, só a sua presença, amanhã, aqui na loja, Cláudia Costa, Presentes e Cosméticos.